O que é o meu amor? É o meu amor! É o meu amor! Te amo! Te amo! Olha lá! Olha que lindo! Filma o fó, olha lá! Olha que lindo! Filma daqui, olha lá! Olha que lindo! Que susto, meu homem! Ele vai filmar coisa, a outra coisa vai filmar aqui! Aqui, 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 aqui! Aqui! Tudo aqui! Vamos filmando! Fui! Que susto! Vai estragar o celular, mamãe! Até o próximo do vídeo! Fui! Fui! Ah! Pode parar! O final! Deixa eu filmar você! Feliz Ano Novo, Marcantovo! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo, Duda! Feliz Ano Novo! Beijo! Feliz Ano Novo!